para a nossa vida, que maravilha estar aqui com a congregação, com os remidos do Senhor neste lugar que tem sido reservado para o culto que é devido ao nosso Redentor Deus está aqui irmãos, Deus está aqui, Ele deve ser louvado, Ele deve ser amado, Ele deve ser temido, crido Ele deve ser reverenciado a Ele, toda honra, glória em Cristo Jesus o Senhor que coisa boa, que privilégio maravilhoso nós temos da parte de Deus, o servilo que coisa boa poder cantar louvores a Deus, essas verdades eternas, gloriosas hoje eu vi que os meninos trouxeram para conduzir a congregação nesse momento de louvor foram lá no baú, tiraram um que a gente já cantava há algum tempo e como é gostoso cantar esses cânticos, mas como é gostoso também cantar uma canção nova de louvor a Deus, a primeira canção que os meninos e as meninas meninos, aí Robson, menino né, Heitor e Neto, meninos né, cantar uma música, um louvor não sei se você prestou atenção, que extraordinária música, que teologia boa que fala da redenção, como isso mexe com o nosso coração, faz com que o nosso coração se torne um coração mais terno, mais grato, mais diligente na adoração ao Senhor nosso Deus, antes de ler o texto bíblico, nós vamos ter um momento de oração, nós queremos ver os eleitos do Senhor que estão no Guará, nas mediações do Guará, rendidos ao Senhor Jesus Cristo, nós estamos orando para que o Senhor Deus catuque os corações, desperte aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados e eles ressuscitem para que eles tenham vida em Jesus Cristo, então eu quero convidar você nessa hora a orar por esse motivo, mas eu quero encorajar você a fazer a oração que o Senhor Jesus ensinou, disse que os discípulos deviam fazer, quando Ele enviou os discípulos e disse que a Seara era grande e eram poucos os trabalhadores, Ele disse, rogai ao Senhor da Seara para que envie trabalhadores, e aí o Senhor Jesus disse assim, eu vos envio, quando você ora para que Deus levante trabalhadores, Deus fala com você assim, eu envio você, vai você, vai você e prega o Evangelho, aliás hoje nessa manhã a gente está aqui com o nosso plantador de igreja, reverendo Chico, acena aí Chico, à noite ele vai trazer-nos a palavra de Deus, que coisa boa recebeu o Chico, nós estamos plantando igreja na Colômbia, sabia? Nós estamos plantando igreja na Colômbia, o Chico é o plantador de igreja juntamente com a irmã Rosa e Mateus, e os irmãos que o Senhor Jesus já alcançou lá, que estão servindo ao Senhor, e o Senhor haverá de alcançar muitos outros naquela pátria para a glória de Jesus. Fecha os olhos nessa manhã, vamos orar para a salvação do Guará, para que o Senhor alcance os seus eleitos. Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos pelo privilégio que temos, que maravilha estarmos aqui na tua presença como congregação dos santos, aqueles que tu remiste, ó Deus, para enaltecer o teu santo e glorioso nome. Senhor, é algo maravilhoso, deleitoso. Nosso coração exulta diante de ti, nosso coração está feliz e grato pela grande salvação que tu nos deste em Cristo Jesus. Pai, mas nós não queremos isso só para nós não, Senhor. Nós queremos que muitas outras pessoas, milhares e milhares conheçam a salvação em Cristo. Recebam o perdão que tu tens para dar o pecador. Nós cremos, Senhor nosso Deus, que tu nos chamaste para isso, para levar as boas novas aos perdidos. Senhor nosso Deus, portanto, use a IPG2 aqui no lugar onde o Senhor a colocou. Use a família IPG2, Senhor, como sal da terra, como luz do mundo, como agência do reino do Senhor nosso Deus para expandir o teu reino e para edificar os santos e para alcançar aqueles que o Senhor Deus escolheu antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais Cristo morreu, se entregou, mas que ainda estão, ó Deus, dormindo o sono da morte. Que o Senhor os acorde, que o Senhor os inquiete, que o Senhor visite, ó Deus, esses apartamentos, essas casas, essas pessoas, ó Deus, que estão endurecidas, Senhor, e que precisam de Cristo e não têm a consciência disso. Que o Senhor remova as escamas dos olhos, que o Senhor use a igreja para que a mensagem gloriosa do Evangelho chegue até elas, para que elas escutem essa voz poderosa do Senhor que diz que o Senhor ama, que o Senhor quer salvar o pecador e o que o Senhor pode salvar e só o Senhor pode fazê-lo. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, que a IPG2 entenda que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ó Deus, que a IPG2 tenha consciência missionária e possa dizer e fazer coro com o apóstolo Paulo dizendo, eu sou o devedor, eu sou o devedor. Que ela possa dizer, eu estou pronto para anunciar o Evangelho. Que a IPG2 possa dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu Senhor, que a alegria da salvação possa nos levar a anunciar esta gloriosa mensagem em nome de Jesus. E quanto àqueles que aqui estão nessa manhã e que participam conosco acessando o canal do YouTube da IPG2, fale conosco nessa manhã, fale conosco nessa manhã. Se o Senhor não falar conosco, a nossa alma vai desfalecendo. A nossa alma vai mirrando. Então, nós precisamos do pão do céu, Senhor. Nós precisamos de alimento. E o Senhor, nessa manhã, pode fazer com que a nossa alma seja revigorada. Revigorada, Senhor. Que tenha entusiasmo com a Tua presença. Que tenha deleite na Tua palavra. Que ame ao Espírito Santo, o Espírito da palavra, o Espírito que soprou a palavra. Aquele que vivifica os crentes. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus. Exorta-nos, consola-nos, instrui-nos, ó Deus. Aqueça o nosso coração pela palavra do Senhor nessa manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos ao livro dos Salmos. Salmo de número 1º, versículo de número 2. Mas vamos ler também o versículo 1. Essa é a segunda mensagem da nova série. O cristão é feliz. A semana passada, nós pregamos a primeira mensagem. E o nosso tema, ele tinha um caráter negativo. O cristão é feliz por causa daquilo que não faz. Nós nos concentramos no versículo 1. Nessa manhã, nós vamos nos concentrar no versículo 2. O cristão é feliz por causa daquilo que faz. No primeiro momento, por causa daquilo que não faz. E agora, por causa daquilo que faz. Então vamos do versículo 1 ao versículo 2, que diz assim, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você pode repetir comigo o versículo 2? Vamos junto? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém. Louvado seja Deus. Queridos, o primeiro casal, o primeiro casal, os nossos pais, Adão e Eva, tiveram o primeiro filho Caim, e depois, logo a seguir, tiveram o segundo filho chamado Abel. Você se lembra destes dois personagens. Estes dois personagens, eles ouviram as mesmas verdades. Eles cresceram no mesmo ambiente, convivendo com os mesmos pais, comendo as mesmas comidas, saboreando as mesmas buloseimas que eram preparadas por Eva. E, entretanto, ao final, vai dizer que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim, Deus não se agradou e rejeitou a Caim e a sua oferta. É interessante, é curioso olhar isso, porque, veja só que o desfecho é completamente diferente de pessoas que ouviam a mesma coisa, que lidavam com as mesmas coisas e que tinham vida religiosa. Tanto Caim e Abel tinham vida religiosa. Entretanto, um fazia o que fazia pela fé e o outro não. O outro fazia o que fazia pensando nas suas obras. Era mais movido pelos seus méritos e a sua justiça. E, por conta disso, e por conta de um coração irado e um coração que não se curvou, que não se rendeu, que não acolheu o que Deus tinha falado, ele, então, tem a sua oferta rejeitada e a sua vida é rejeitada por conta disso. Ou, melhor dizendo, a sua oferta é rejeitada porque Deus antes rejeitou a sua oferta. E é assim que funciona a vida. Há irmãos que escutam as mesmas coisas. Um entende mais diligentemente, mais rapidamente, e o outro não entende. E aí nós pensamos em congregação, no povo que comparece aqui para cantar estes louvores maravilhosos. Um povo que escuta a mesma palavra, um povo que tem a mesma escritura, um povo que canta os mesmos cânticos, um povo que se aproxima da mesa do Senhor, um povo que dirige oração ao Senhor nosso Deus e que professa, professa a mesma fé, professa a mesma fé, ainda que mais verbalmente falando. Mas, é verdade que, diante da multidão, diante de todos que aqui comparecem, nem todos, nem todos têm prazer na lei do Senhor, da mesma forma. Nem todos meditam constantemente na lei do Senhor, nem todos têm deleite na lei do Senhor, gostam de ler a lei do Senhor, gostam de ouvir a lei do Senhor, praticam a lei do Senhor, nem todos. Embora comparecendo aqui, domingo após domingo, ano após ano, ouvindo a mesma verdade, carregando a mesma Bíblia, o mesmo teor, e cantando as mesmas canções, e participando deste momento solene, entretanto, não tem prazer na lei de Deus e não medita na lei de Deus. E, por conta disso, é por isso que, talvez, a pessoa que, estando sentada ao seu lado, não é tão feliz quanto você é. Não é tão feliz quanto você é. E você se questiona, por que que eu olho pra fulano e vejo que ele é um homem feliz, vejo que ela é uma mulher feliz, vejo que esse rapaz é um rapaz feliz, mesmo ele não tendo tudo que tem, ou não tendo as mesmas coisas que tem, eu não consigo entender. A razão é essa, é simples. É porque um tem prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor dia e noite, e o outro não. E o outro lê a lei do Senhor esporadicamente, circunstancialmente, mas não medita, não preza pela palavra de Deus. Você é uma pessoa feliz? Você é feliz? Talvez você, pastor, realmente eu não tenho sido uma pessoa feliz? Pare pra avaliar. Talvez seja em decorrência do que consta no primeiro versículo, talvez seja em decorrência do que, da ausência do que consta no versículo 2. É simples assim, é simples assim. Isso tem tudo a ver conosco. Entenda só, lei, lei, coração e felicidade é uma coisa que entrelaça. Lei, coração, nosso coração, e aqui quando estou falando coração, não estamos falando do órgão que bombeia o sangue, estamos falando da sede da existência do ser humano. Está certo? Então, lei, coração e felicidade são coisas que se entrelaçam. E eu explico isso com uma frase de Jamie Houston, que diz o seguinte, o símbolo de nossa vida interior é o coração, símbolo utilizado pela Bíblia. O coração é o foco de mudanças que moldam nossa vida. Tem um impacto direto sobre nosso crescimento como pessoas felizes ou infelizes. Felizes ou infelizes. Quando a lei de Deus, a palavra de Deus, que o Espírito Santo de Deus usa pra tocar o coração e o coração é moldado e o coração é transformado e nós recebemos a partir disso uma nova cosmovisão, uma cosmovisão do reino de Deus, que consegue contemplar a dinâmica de Deus na história, a importância do Filho de Deus na nossa redenção e a importância de pertencer à família de Deus, nós a partir disso experimentamos a felicidade e nos tornamos pessoas felizes porque a prouve a Deus pela a ação do Espírito Santo de Deus usar a lei pra tocar a nossa alma e mudar as disposições do nosso coração. E quando o nosso coração é mudado e recebemos nossa vida, nos tornamos pessoas felizes. Ao passo que uma pessoa que não experimenta, que não é tocada pela lei, que não experimenta a ação do Espírito Santo, é uma pessoa infeliz. O coração feliz tem relação direta com aquilo que o Espírito Santo faz dentro de nós pela palavra. Ah, querido, nessa manhã o Espírito pode tocar no seu coração porque a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Deus pode efetuar no seu coração, na sua mente, algo novo, algo extraordinário, algo que você tem procurado, não sabia onde encontrar, mas nessa manhã Deus te encontra aqui, neste lugar e pode mudar a sua vida. Quem consegue? Quem consegue, irmãos, evitar o que consta no versículo de número primeiro? Quem consegue ser este homem do versículo primeiro? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem é este homem? Qual cristão, qual aquele que professa, que pode cumprir ou deixar de fazer essas questões? O que consegue evitar isso? O que não é guiado pelo conselho do ímpio? Aquele que não entra pelo caminho das práticas dos pecadores? Aquele que não para e fica ali associando-se com os escarnecedores? É a pessoa que tem o prazer na lei do Senhor. É este homem, é esta mulher, é esta criança, é esta criança, é este jovem que tem prazer, este adolescente que tem o prazer na lei do Senhor e medita na sua lei de dia e de noite, que tem condição de refutar, de rejeitar o conselho do ímpio. É este alguém que tem afeição pela lei de Deus, cujo coração está rendido à lei de Deus, que tem condição de dizer não a estes conselhos mundanos. É este alguém que tem a palavra de Deus, que está entranhada nas suas vísceras, na sua alma, que foi interiorizada, que faz parte do seu ser, do seu existir, que tem condição de dizer que não quer trilhar nos caminhos dos pecadores. É este alguém que tem prazer na lei de Deus e medita na lei de Deus, que tem condição de não se associar com os escarnecedores. Porque a lei de Deus tanto vai moldar o coração, quanto ela será o filtro. entende? Então, uma pessoa que não tem esse apego, essa diligência, esta relação com as escrituras, dificilmente terá condição de dizer não para as propostas dos ímpios. É preciso, portanto, ter prazer. Por isso que o texto vem e diz que o homem que faz aquilo, antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, no Deus, no Senhor da sua redenção, no Deus que entrou numa relação pactual com ele, no Deus que o amou, que o atraiu, que o resgatou, no Deus que cuida dele, que o cerca por detrás e por diante e sobre ele mantém as suas mãos. Este homem tem prazer na lei de Deus e, por isso, ele consegue evitar tudo isso que está no versículo de número primeiro. Caso contrário, ele não teria como fazê-lo. Aquele que não é guiado, portanto, pelo conselho do ímpio, cujo prazer encontra-se na lei do Senhor, por certo, ele terá o pensamento ocupado por aquilo que consta na palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, que diz assim, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor e medita na lei do Senhor, o que é que vai ocupar a mente dela, o pensamento dela, o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, o que é virtuoso. Nessas coisas que existem louvor, são essas coisas que iam de ocupar e inundar o nosso pensamento. Quem não tem prazer na lei de Deus, quem não medita na lei de Deus, essas coisas estarão ausentes daqui. É por isso que tantas vezes pensamos como pensamos e falamos o que falamos, sabe por quê? Porque o que está ocupando o nosso pensamento são outras coisas que não são geradas pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, porque quem gera essas coisas virtuosas que magnificam o nome de Deus, que exaltam o nome de Deus no pensar, no falar, no agir, no fazer é as escrituras, porque elas nos dão conta de como nós devemos viver o que nós devemos fazer o que é prazível a nossa alma e que glorifica o nome de Deus. Portanto, se você quer ter o pensamento cheio dessas virtudes, e diga-se de passagem que Paulo está falando isso, dentro de um contexto em que ele está combatendo a ansiedade não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus pelas orações, pelas súplicas com ações de graças, e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente. E aí Paulo vem e diz o que que deve ocupar o nosso pensamento. Sabe por que que você anda tão ansioso, tão inquieto? É porque você não tem se deleitado na palavra. É simples assim. É porque você não tem tido conhecimento das promessas de Deus. É simples assim. É por isso que você anda tão mirrado. É por isso que você anda dirigido, sendo dirigido, por essas coisas que não condizem com a palavra de Deus. E é completamente distante. E são coisas que Deus repudia, que Deus abomina. É por isso. Tenha prazer na lei de Deus. Medite na lei de Deus. E sabe o que vai ocupar a sua mente? Essas coisas boas, maravilhosas. Você já conversou com uma pessoa que está cheia de Deus, cheia da palavra de Deus? Já conversou? Como é bom? Como que é gostoso? Como que é edificante? Como que é consolador? Já conversou com uma pessoa cujo o linguajar é mundano. A linguagem é chula. É um negócio horrível, é um negócio que inquieta, que mexe com a gente, que causa arrepios. É assim. Então, você sendo essa pessoa que tem prazer e medita na lei de Deus, você será esse instrumento maravilhoso. Além de você ser feliz, você terá essa felicidade que vai contagiando as pessoas, que vai mexendo com as pessoas. E as pessoas vão ficando interessadas como que ele é assim? Por que que ele é assim? Eu quero ser assim também. Qual é a fonte da felicidade dele? Qual é a fonte da felicidade dela? É a palavra. É o Deus da palavra. É isso. É isso. E prazer e meditar é um negócio que não se separam. Eu quero que você vá comigo ao Salmo 119. Vamos ler alguns versos do Salmo 119. Veja como é que... E esse é o Salmo que enaltece a palavra de Deus, que enaltece a lei de Deus. O Salmo 119. Veja comigo o versículo 15. Alguns versículos eu selecionei. Meditar e ter prazer na lei de Deus. Veja como que isso se casa o tempo todo em alguns versos que eu selecionei. e versículo 15 do Salmo 119 diz assim, meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Versículo 23 e 24 diz assim, assentam-se príncipes e falam contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeitos, os teus testemunhos são o meu prazer. São os meus conselheiros. Olha ainda o versículo de número 47 do Salmo que diz assim, terei prazer nos teus mandamentos os quais eu amo. Terei prazer nos teus mandamentos os quais eu amo. Olha o versículo de número 72. para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de ouro ou de prata. Falando do valor da palavra de Deus, olha ainda o versículo 77 e 78 que diz assim, baixem sobre mim as tuas misericórdias para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por me haverem oprimido injustamente, eu porém meditarei nos teus preceitos. Versículo 92 diz assim, não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Vejam irmãos, vejam, olha ainda o versículo 97 quanto amo a tua lei é a minha meditação todo dia, olha o versículo 99 compreendo mais do que todos os meus mestres porque medito nos teus testemunhos prazer e meditar na palavra de Deus. Aqui está a vereda para alguém que quer ser bem sucedido. Aqui está o conselho, o segredo para alguém que quer ser feliz. Abandone isso. Se isso estiver ausente da sua vida então você vai entender porque você é uma pessoa infeliz. É porque você tem desprezado a fonte. É porque você tem desprezado o conselho daquele de quem vem a felicidade. é isso. Agora deixe dizer para você o que é prazer o que é lei e o que é meditar rapidamente. Prazer o que é prazer? O que é prazer? A luz desse texto. Os estudiosos vão dizer o seguinte que o sentido básico é de sentir grande satisfação com alguma coisa. Sentir grande satisfação. Então a ideia de prazer aqui é a ideia de grande satisfação, de deleite. Indica aquilo que alguém tem forte desejo de fazer ou de ter. Veja como isso vai nos preparando para a meditação. E o que é lei? Se prazer é isso o que é lei? basicamente aqui lei ou o conceito aqui lei a Torá basicamente significa direção e instrução. Direção e instrução. Pode entretanto confirmar ou confinar em um único mandamento mas também em todas as escrituras na totalidade das escrituras que é o mais coerente de acordo com esse texto segundo os estudiosos. É isso que é lei. E o que é a ideia de meditar? A ideia de meditar é ruminar aquele processo que o gado faz que você sabe que durante o dia está comendo e ele fica ali depois ruminando traz de volta e leva de volta para o estômago e volta novamente está ali ruminando mas também traz a ideia de sussurrar de balbuciar de sussurrar em meia voz enquanto lê a palavra de Deus. agora se não houvesse uma definição do que é prazer você sabe o que é prazer você sabe o que é prazer você sabe o que é prazer pelos sentidos pelos sentidos por exemplo quando você come alguma coisa e você passa a ter conhecimento por exemplo de uma comida que você não tinha aquilo é deleitoso a ponto de arrancar de você a exclamação isto é divino não é assim que as pessoas costumam dizer quando comem uma comida extraordinária isso é divino essa sobremesa é divino vou falar nisso Fabiana aquela sobremesa já tem anos está na hora de repetir minha filha me ajuda aí meu amigo você sabe o que é prazer por meio dos sentidos por meio daquilo que você vê você vê uma imagem encantadora aquilo dá prazer aquilo é deleitoso tem coisas cores essas coisas traz prazer o aroma a gente sabe o que é prazer as crianças sabem não é crianças vocês sabem o que dá prazer um bolo de chocolate com recheio que maravilha isso dá prazer nós sabemos o que é prazer nós sabemos o que é o prazer de um abraço de alguém que nós amamos e que nos ama nós sabemos como isso é prazeroso como isso é maravilhoso a gente sabe o que é prazer mas aqui eu preciso apresentar algumas evidências de alguém que tem prazer na lei do senhor alguém que tem prazer na lei do senhor ele deseja lê-la ele deseja lê-la ele quer lê-la ele quer conhecê-la mais alguém que tem prazer na lei do senhor ele quer ouvi-la mais ele quer ouvir outra vez e outra vez e novamente ele quer ouvir mais da palavra de Deus porque ele tem prazer na lei do senhor isso traz satisfação e a sua alma é dirigente em busca desse prazer que é encontrado nessa relação com a palavra de Deus alguém que tem prazer na lei de Deus ama o povo que é gerado pela lei de Deus a gente ama igreja não essas estruturas a gente ama gente igreja sabe por quê porque esse povo foi gerado pela mesma palavra que nós fomos gerados esse povo foi agregado e conectado no corpo de Cristo pela mesma palavra eu amo o povo de Deus porque eu sou um com o povo de Deus eu tenho uma identidade com o povo de Deus e isso é decorrente da instrumentalidade da palavra de Deus por isso eu tenho prazer na lei de Deus são sinais são evidências você ama ler a palavra de Deus você tem amor por ouvir a lei de Deus você ama o povo de Deus você ama a igreja de Deus que foi formada pela palavra de Deus você ama as missões porque as missões estão contidas na palavra de Deus é vontade de Deus que os povos sejam alcançados e notificados você ama essas coisas isso tem a ver com a relação que você tem com a palavra de Deus e por que isso por que essas evidências por que elas fazem sentido porque pela palavra de Deus Deus revela a sua vontade Deus tem uma vontade para a sua vida você sabia e essa vontade de Deus para a sua vida não vai ser encontrada no correio brasiliense é aqui que está a vontade de Deus você quer conhecer a vontade de Deus está aqui na palavra de Deus então você revela o prazer pela palavra de Deus quando você tem essa afeição essa diligência por conhecer a vontade de Deus porque você não quer errar você não quer andar num caminho alheio aquele que Deus estabeleceu e escolheu para que você andasse mas na palavra de Deus na lei de Deus Deus revela também o seu caráter os seus atributos quem ele é e você quer conhecê-lo da forma como ele disse como ele disse como ele se deu a conhecer isso são sinalizações e é por isso que você tem prazer ou deveria ter prazer na lei do senhor por quê? porque o Pai Celeste nos faz ouvir o que nós precisamos ouvir pela sua lei há dias que você precisa ouvir uma palavra de consolo e na palavra de Deus tem palavra de consolo para a sua vida há dias que você precisa ouvir do seu Pai Celeste uma admoestação uma repreensão e o Pai Celeste tem na dose certa na medida certa para o momento certo é por isso portanto que o homem feliz ama tem prazer na lei de Deus e é feliz por isso é feliz por conta do que ele faz da diligência dele e da relação dele com a palavra de Deus com a palavra de Deus e pensa nisso pense nessa nessa ideia do prazer com a palavra de Deus e a sua relação afetiva enquanto cristão com Cristo eu lhe pergunto você ama o Senhor Jesus? você ama o Senhor Jesus? e talvez você diga mas é claro que eu amo o Senhor Jesus é claro que eu amo o Senhor Jesus pastor como eu poderia não poderia amá-lo? ele se entregou por mim ele morreu a minha morte ele levou os meus pecados se você diz que ama o Senhor Jesus por que você não ama a palavra do Senhor Jesus? não me parece no mínimo é uma contradição como que você diz que ama o Senhor Jesus de quem a palavra as escrituras falam o tempo todo as escrituras falam o tempo todo do Senhor Jesus o cerne das escrituras é o Senhor Jesus Jesus é o centro das escrituras como que uma pessoa pode falar que ama o Senhor Jesus e não tem afeição e diligência por conhecer a palavra do Senhor Jesus a escritura que versa sobre o Senhor Jesus comprove-se esta verbalização sua de afeição mergulhando-se nas escrituras conhecendo as escrituras então nós estamos trabalhando dentro desse prisma do conceito de prazer mas e o conceito de meditar e o verbo meditar meditar na palavra de Deus e o Isber ele diz o seguinte que o verbo meditar aqui está no tempo imperfeito com isso a ideia é de uma prática constante que poderia ficar então do seguinte forma ele fica meditando é uma prática constante é por isso que dia e noite o texto diz antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite é uma prática constante não é esporádica não é casual uma vez no ano ele fica meditando ruminando a palavra de Deus meditar na Bíblia é uma forma personalizada de pensar de ler de aprender de Deus de fazer teologia de aprender teologia de Deus a luz das escrituras deve ser por isso que Sproul diz que somos todos teólogos quando escreveu um certo livro mas isso acontece com quem? com quem tem prazer e com quem medita constantemente a meditação irmãos na palavra de Deus ela forma hábitos meditação na palavra de Deus forma hábitos santos hábitos santos você sabe que quando Jesus nos alcança a gente é igual a um um desses cachorrinhos peludinhos me fugiu aqui o nome esses bonitinhos que a gente vê por aí que você tem imagina que ele vai lá pra roça onde mãe mora e sai por aquele mato vai voltar cheio de carrapicho sabe o que é? conhece carrapicho? conhece? tem gente da roça aqui? caipira? tem né? goiano né? goiano então veja só a gente quando a gente é alcançado a gente vem cheio de carrapicho cheio de hábitos e aí você é alcançado e aí você entra num processo de transformação de mudança você é mudado porque você recebe um novo coração e você envereda por um caminho que nós chamamos de processo processo da santificação ele está ocorrendo o Espírito Santo vai nos santificando pela palavra e aí você tem essa afeição esse prazer na lei de Deus e passa a meditar na lei de Deus e isso vai forjar em você novos hábitos hábitos santos aqueles velhos vão sendo desconstruídos arrancados de você e o seu jeito de falar o seu jeito de se comportar o seu jeito de agir o seu jeito de tratar a sua mulher o seu jeito de tratar o seu esposo o seu jeito de tratar os seus filhos e o jeito dos seus filhos tratarem você vão sendo alterados novos hábitos novas práticas se dão a partir do conhecimento da palavra e a meditação da palavra a meditação ela cultiva em nós atitudes de obediência humildade diante de Deus sensibilidade a consciência discernimento espiritual e sabedoria moral quem medita na palavra vai sendo formatado preparado treinado para servir a Deus melhor e ao povo de Deus por intermédio da meditação irmãos trocamos as coisas mundanas que nos proporciona prazer pelo pleno compromisso de amar a Deus com toda a nossa vida você não vai vencer aqueles hábitos antigos que ainda te acompanham que parece um bichinho de estimação que ainda está presente se você não tem prazer e não medita na palavra de Deus porque o instrumento que Deus utiliza para nos forjar a imagem de Cristo pela atuação do Espírito Santo é a palavra de Deus e o meditar na palavra de Deus é isso abra mão disso e você fica esse homem quase que irreconhecível essa mulher que não tem as virtudes requeridas como a Bíblia descreve para um cristão e você passa a ser assemelhado às outras pessoas não no que tange a essência a matéria porque todos nós o somos mas porque você não demonstra o cristianismo o evangelho presente vivenciado eu caminho para concluir destacando aqui pelo menos três aplicações a primeira aqui a palavra de Deus fornece direção direção o personagem da mitologia grega chamado Tiseu ele ao adentrar num labirinto encontra lá o mito que ele amarra um cordão de seda em sua mão e o mantém amarrado e para sair do labirinto portanto ele segue como que a orientação daquele cordão e ele consegue sair do labirinto em segurança não fica preso não fica perdido por conta do fio que o guiou que o conduziu a palavra de Deus é esse fio mais do que um fio de seda é um fio dourado lançado do céu para que você possa se agarrar para que você possa ser guiado para que você possa ser conduzido para que você não se perca no labirinto do mundo apegue-se a ela agarre-se a palavra de Deus e permita ser conduzido pelo conselho de Deus a palavra de Deus fornece direção sólida e segura para os filhos de Deus para aqueles que foram alcançados com o evangelho de Deus para aqueles que estão em Jesus Cristo Deus dá a direção certa e segura agarre-se no fio dourado Deus o enviou Deus o mandou nós já o temos apegue-se a ele e seja conduzido de modo vitorioso e seguro a segunda coisa que eu quero considerar com você a título de analogia é que a palavra de Deus é o alimento necessário e essencial e eu lhe pergunto nessa manhã você se alimenta todos os dias você se alimenta todos os dias sim sim mais de uma refeição por dia como eu mais de uma refeição a gente já começa cedo né tem alguns que tem assim uma refeição arrojada né um cuscuz com bacon linguiça ovo mijão o negócio é arrojado né eu descobri isso aqui né mais de uma refeição por dia sim alguns três quatro né fora as coisinhas que vão beliscando ali né por aqui por ali essa coisa toda se você não tem uma alimentação adequada constante isso pode influenciar na sua saúde pode pode enfraquecê-lo pode te deixar anêmico você pode começar a sofrer de inanição sim além de enfermo isso pode culminar com a tragédia da morte sim se deixa de se alimentar pode morrer pode vir a morrer por ausência de alimento pode se é assim se nós temos refeições todos os dias mais de uma refeição e você não abre mão você não fica sem ela ainda que seja balanceada de acordo com a dieta uma orientação que você recebeu mas você não fica sem ela se é assim porque que você tem decidido deliberadamente não comer a palavra de deus vocês foram concordando comigo fazendo como calango né isso mesmo né então vocês hão de concordar comigo porque tem uma lógica se você não está se alimentando da palavra de deus se você não tem tido prazer neste alimento santo que deus coloca a sua disposição fartamente abundantemente você percebe porque que você está doente você percebe porque você tem estado enfraquecido você percebe porque que você tem sucumbido às tentações você consegue perceber porque que você tem sido seduzido pelos conselhos dos ímpios porque você não tem se alimentado você não tem se fortalecido e se você não se fortalece se você não se alimenta você não resistirá aos embates não significa que você deixou de ser crente mas você é um crente mirrado você não está vivendo o que deus quer que você viva deus quer você é um crente fortalecido um crente cheio de poder um crente cheio da palavra um crente cheio do espírito um crente ungido para servir o melhor e servir o povo de deus é por isso é por isso o povo de deus no deserto e consta no capítulo 8 do livro deuteronômio capítulo 3 quando deus usa o deserto como pedagogia como instrumento pedagógico está escrito o versículo 3 assim ele te humilhou e te deixou ter fome te sustentou com maná que tu não conhecias nem teus pais o conheciam para te dar a entender que não só de pão viverá o homem mas de tudo que procede da boca do senhor viverá o homem e sabe quem replicou essa palavra alguém alguém que se enquadra no salmo primeiro jesus cristo quando por quarenta dias em jejum em oração em consagração ele então no final desse processo de jejum ele então foi tentado pelo diabo e ao ser tentado pelo diabo quando o diabo propôs para ele transformar as pedras em pães ele disse está escrito não só de pão viverá o homem mas da palavra que procede da boca de deus você não pode resistir as tentações você não pode se manter em pé se você não se alimenta da palavra aquele que se enquadra no salmo primeiro aquele que é o nosso modelo perfeito de homem feliz de homem que tinha prazer de homem que meditava dia e noite na palavra de deus nos deu exemplo de como nós devemos nos relacionar com a palavra de deus se alimente da palavra de deus jovem quer vencer coma a palavra de deus filho coma a palavra de deus mulher se alimente da palavra de deus homem não abra a mão de ser alimentado pela palavra de deus caso contrário você não terá condição você não será feliz e não terá condição de honrar o seu salvador neste mundo caído quando jesus tentado ele diz não só de pão viverá o homem mas e toda palavra que procede da boca de deus está aqui deus já proferiu deus já nos deu deus já nos doou a lei santa nós a temos bendito seja deus por fim quais são os benefícios que nós temos de alguém que tem prazer de alguém que medita na lei do senhor são muitos os benefícios eu quero aqui listar alguns para finalizarmos você fica preparado primeiro benefício você fica preparado para os embates da vida a palavra de deus ela te forja ela te prepara ela te treina ela te guia ela te fornece subsídio necessário para você lidar com toda e qualquer situação seja as situações sejam as situações mais difíceis que você possa imaginar ela te treina ela te prepara é um benefício maravilhoso segundo você recebe direção para seguir e tomar as boas decisões da vida fazer as boas escolhas quantas pessoas fazem escolhas atrapalhadas escolhas trágicas que trazem consequência porque não buscou não estava comendo não tinha prazer na lei de deus não meditava na lei de deus e quando fez as escolhas eram escolhas paralelas ao caminho de deus desonrou o senhor porque escolheu o caminho em que a carne pedia os desejos da alma ou da carne pediam escolheu o caminho sugerido por satanás não mas quando você tem prazer quando você medita você encontra subsídio você encontra ânimo você encontra alimento necessário pra que você possa seguir vitoriosamente e fazer as escolhas que iam de glorificar o senhor terceiro benefício você recebe consolo para o dia mau ah irmãos essa caminhada é marcada por dias maus as vezes nós estamos no topo da montanha mas as vezes nós descemos nos vales onde as lutas se travam onde nós choramos onde nós ficamos angustiados onde nós ficamos abatidos e aí se você tem essa relação constante com a palavra de Deus de prazer e de meditar você recebe consolo Deus visita sua alma Deus anima o seu coração e você é é revigorado para seguir bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios não se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores e você pode dizer comigo dois antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite quer ser feliz tenha prazer na lei de Deus medite na lei do senhor fiquemos-nos em pé reverendo Ropes vai orar conosco e em pé trará a bênção oremos queridos irmãos Deus bendito Deus todo poderoso mais uma vez temos o privilégio de nos achegar diante do trono da tua graça em oração e agora Deus nós queremos oh pai fortalecidos por essa palavra edificados oh Deus por essa palavra bendita que é a palavra do senhor pedir ao senhor oh pai que tenhamos oh Deus oh Deus a força necessária para cumpri-la no nosso viver antes o seu prazer está na lei do senhor e na sua lei medita de dia e de noite oh Deus bendito que tenhamos prazer verdadeiramente oh Deus na lei do senhor na palavra do senhor que é o nosso alimento que é o nosso sustento essa palavra o Deus que é viva e eficaz essa palavra o Deus que é fogo que é martelo que esmiúça oh Deus a pedra a rocha oh Deus bendito que ela quebrante o nosso coração oh Deus essa palavra o Deus que nos confronta que nos repreende que nos conforta que é útil Deus para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça esta palavra oh pai que tenhamos prazer nela todos os dias que possamos oh Deus buscar vivê-la oh Deus em nome do senhor Jesus o teu povo Deus creio eu que esta é a oração do teu povo aqui nessa manhã teu povo que ouviu essa palavra oh Deus e foi confrontado por essa palavra creio que esta oração que assim faça o senhor é a oração dos teus servos aqui aqui presente em nome do senhor Jesus que possamos oh Deus assim cumprir conforme a tua santa palavra em nome do senhor Jesus que oramos amém que a graça bendita do senhor Jesus Cristo o amor de Deus nosso pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus presente aqui neste lugar mas também espalhado por toda a face da terra hoje e para todos sempre amém 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 Amém